Tudo bem com vocês? Espero que sim! E se não tiver, vai picar, hein? Porque tem que ficar. Olha a dica que eu preparei pra vocês, gente. Eu tô apaixonadinha por esse laço. Se o boutique já... Olha como ele fica armado, tá? Olha isso. Se o boutique já é um escândalo, o infinito foi um sucesso e está um sucesso aqui de vendas. Olha isso, gente. Agora imagine o infinito destaque que eu já tô montando as coleções. Olha, e não aguentei, já tive que trazer pra vocês. Esse aqui, ó, eu fiz no vídeo anterior, tá? Onde eu fiz a base, tá, gente? A base dele tá separado, tá vendo? Então, eu vou deixar o link na descrição, tá? Agora, peraí, né? Que esse infinito boutique, infinito destaque, Lili, como a Carla, né? A Carla do Careca quis colocar, deixei. Ela que batizou, tá? Ela que deu o destaque. Por que destaque? Porque destacou bem a fita, tá? E o destaque é sinônimo de plus. Gente, olha isso. Agora, vamos lá. Vambora aprender e chega de conversa, porque eu quero que vocês produzam. E produzindo, tá? Se inspirando nesse laço, por favor. Coloca essa hashtag, tá bom? Então, vambora? Bora aprender a fazer essa coisa linda. Agora, nós vamos a material, medidas e o passo a passo do laço. Pra fazer esse laço, eu usei essa base aqui. Olha que linda. Ela faz uma brincadeira por dentro, tá? Ó. Pra seguir, quando vocês vão verem no final, tá? O acabamento, tá bom? E você vai fazer com essa medida no gabarito de 12 centímetros, tá? Lili, não tenho esse gabarito de MDF, meu amor. Vou deixar o link, tá? Com essa dica pra você fazer ele de papelão aqui. Fita número 9. Nós vamos gastar apenas dois pedaços, tá? Fora a base, que a base é opcional. A de dentro, você vai gastar 55 centímetros, tá? Pro laço de dentro. E para o laço de fora, tá? 63. Ó. Tá? 63. Aqui eu tô pegando um aplique. Esse aqui veio lá da pintando e bordando, tá vendo? Deixei pra vocês verem, tá? Lá tem bastante aplique bonito. Vou até abrir. Porque eu vou preparar ele já, já. Olha o cabelinho, gente. Escolhi esse tema pra começar o mês maravilhosamente bem. Pra combinar com o laço, gente. Infinito. Que é infinito o amor de Deus na nossa vida, tá? Bico de pata encapado. 6,5. Aqui eu vou trabalhar com duas fitas número 2, tá? Uma pra fazer um detalhe no laço e a outra pra fazer o acabamento do laço, tá? Primeiro passo vai ser a fita de dentro. Então, ó. Eu vou dobrar no meio, tá? Vou fazer essa marcação aqui. Ó. E essa marcação aqui, ó. Dobrei no meio. Agora eu dobro novamente um lado, tá, gente? E vou fazer uma marcação aqui. Aí vou pegar a outra ponta, vou trazer no meio e vou fazer essa marcação aqui, ó. Gente, não tem mistério pra fazer esse laço, tá? Ele é muito fácil. Ó. Esse aqui é um laço que eu tava produzindo, fazendo videochamada com a Dona Wanderlega, tá? E ele veio na minha mente. Na hora, Deus me deu essa inspiração. E de cara eu fiz e amei, ó. Vou pegar a fita, dobrar no meio. Vou fazer essa marcação. Agora, gente, tá? Essa fita aqui, nós vamos pegar aqui, ó. Sete centímetros e meio, tá vendo? Eu vou colocar um alfinete, tá? Olha lá. Vou dobrar, tá? Ó. Vou dobrar, tá vendo? E no outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Sete centímetros e meio pra cada lado. É a marcação, tá? Ó. Eu marquei sete e meio pra cá, sete e meio pra lá. E vou fazer um lacinho. Vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu começo por fora, tá? Se a marcação tá assim, o ponto entra aqui, tá bom? Então, ó. Fui. Puxei. Fechei. E voltei, tá? Ó. Vamos fazer o ponto cego, tá? Esse ponto aqui que eu alinhava é invisível, tá bom? Agora, nós vamos pro outro lado, tá? Tá, gente? Fazer esse detalhe aqui, ó. Um, na direção do alfinete, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Então, nós vamos puxar, tá? Ó. Fechei. E vou voltar. Ó lá, tá vendo? Agora, vamos cortar a linha, tá? Ó lá. Dessa forma aqui. Agora, vamos fazer o acabamento aqui. Ó. Como no vestidinho dela tem branco e amarelo, e aqui já tô trabalhando com bastante amarelo, eu vou colocar um branco, tá? Pra dar uma quebra e brincar com as cores, gente. Então, ó. Quanto mais opções você coloca assim, delicadamente, ó a pistola, melhor é pra mãe, tá? Está combinando com a roupa. Então, se você puder usar três cores, quatro, pra não ficar muita informação, facilita muito, tá? Ó, vamos fazer o acabamento com a fita número dois, ali, ó. Não aperte muito, tá? Pra não ficar estranho. Então, ó, vou dar duas voltas, tá? E vou finalizar. Ó. Deixa eu selar aqui. Como não é um laço pra forçar, eu não preciso encher muito de cola, tá? Vou passar cola quente aqui. E, ó. Bora. Prontinho, gente. O mesmo eu vou fazer no outro lado, tá? Porque são dois ladinhos aqui, ó. O mesmo... Vamos ao laço, gente? Vamos lá? Então, ó. Depois de feito isso aqui, o que que nós vamos fazer? Eu vou pegar essa marcação, vou trazer aqui, fazer o mesmo que eu fiz com a amarela, tá? Vou dobrar, tá vendo, ó? No meio. E vou marcar, tá? Ó. Vou fazer o mesmo com o outro lado, ó lá. Vou trazer aqui no meio, tá? A ponta ali, ó. E vou marcar aqui, tá? Ó. Vamos lá, marcando. Peraí que tá ventando. Ventinho até bom perto do calor que tá fazendo aqui no rio, gente. Então, totalmente marcado. Agora nós vamos pegar esse amarelo na marcação do meio. Ó como tá ventando gostoso, olha. Eu vou colocar aqui. Então, voltando, ó. Eu vou pegar a marcação do meio com a marcação do meio, tá vendo aqui? Tem três marcações. Eu vou pegar a marcação do meio, vou colocar por dentro. Porque a fita de 55, ela fica por dentro, tá? E vou colocar um alfinete. Se você não sentir segurança, você pode passar um pouquinho de cola de silicone, tá? Vou pegar essa ponta aqui, vou dobrar, juntando as duas, igual efeito infinito, tá? Fazer essa marcação. Agora, vou pegar um alfinete, tá? E vou colocar assim. O mesmo eu vou fazer desse lado aqui, tá? Vou colocar um alfinete aqui. Então, ó, ele já vai ficar dessa forma aqui. O amarelo fica menor do que o de dentro. Gente, tá? Porque ele é o de dentro. Então, nós vamos pegar a ponta marcada e vai trazer aqui no meio, tá, gente? Ó lá. Você vai trazer aqui no meio. Feito isso, você vai pegar o alfinete e vai segurar ali, ó. Tá vendo? Ó lá. Agora, nós vamos virar do outro lado, tá? E você vai fazer isso aqui, ó. Também. Ó lá. Unindo. Eu não gosto de fazer com cola, não. Porque depois eu acho que fica muito grosseiro, tá? Ó. Mas se você conseguir fazer com cola, faça, tá? Até você pegar a prática disso aqui. Tá vendo? Ele ficando certinho, você faz isso aqui, ó. Marcação com marcação. Aí, você coloca o alfinete pra te dar apoio. Tá? Enquanto você pega o outro lado e coloca, ó. Marcação com marcação. Aí, você vai trazer aqui por cima, tá? Ó lá. Aí, eu tiro o alfinete, coloco assim, só pra poder dar uma ajuda, pra um apoio, né? Então, ó. Feito isso, gente. Tá vendo como que ele fica? Nós vamos trazer aqui, tá? Ficando assim, ó. Retinho, dessa forma aqui, ó. Tá vendo? A marcação pegando nessa parte aqui. A parte de baixo é a parte de cima do laço. Porque eu tô segurando ele de cabeça pra baixo. Então, ó. Eu vou entrar aqui, tá vendo? Vou dar o primeiro ponto. Um. O segundo ponto. Dois. Ó. Três. Vou tirar o alfinete. Três. Quatro. Cinco. Bem aqui na beirada. E... Seis. Tá? Ó lá. Confere pra ver se ele saiu direitinho, tá? Agora, tira os alfinetes de dentro. Essa aqui é a parte de baixo. Essa aqui é a parte de cima. Você vai fechar, tá? Ó. E ele já vai vir armando. Ó lá. Sem trabalho algum. Tá vendo? Ó. Aí, nós vamos pegar o alfinete. A agulha. E vamos puxar. Ó. Tô voltando com a agulha. Prontinho. Olha que lindo, gente. Eu vou fazer toda a coleção da princesa. Ainda vou vir com a coleção color quente, tá? Olha que charme. Ó. Ele ainda vai ficar mais armado, tá? Vamos lá. Agora, nós vamos colocar ele no laço. Lembra que eu falei pra vocês do detalhe? Então. Pra bater aqui e ali. Então, ó. Cola quente. Vamos colocar ele na posição correta aqui, tá? Vamos lá. Tá? Isso aqui. Olha como ele fica embaixo. Agora, nós vamos ao acabamento, tá? Então, fita cola quente e fita número dois, ó. Embaixo e na lateral, tá? Aqui eu vou fazer o acabamento com o jeans. Ó. Vamos lá. Conferindo, gente. Pra ver se ele não tá virando. Você vai fazendo isso aqui que eu tô fazendo, ó. Tá? Aqui eu vou colocar mais um pouquinho de cola quente. Ó. Girando. Tá? E vamos arrumando. Bora. Deixa eu puxar aqui. Vamos lá, ó. Vai sempre arrumando essa virada aqui, tá? Porque ela é importante na hora do laço armar no final. Ó. Cola quente. O lado que abre e fecha do bico de pato sempre fica pra esse lado da ponta aqui, tá? E quando você for ensinar a mamãe, tá? Mostrar como abrir e fechar, explica pra ela que aqui, ó, entre essa base aqui, aqui tá colado. Pra ela não segurar por cima do laço, você pega por aqui, ó. Tá? Entendeu? Pra não amassar o laço. Então, ó. Abri. Passei. Tá? Agora, cola quente. E vou dar a última volta, tá? No acabamento. Pra poder ir arrumando ele. Então, vamos lá, ó. Cola quente novamente. E, ok. Agora, vou cortar aqui. E vou selar, gente. Olha lá. Sempre sela nessa posição aqui, tá? Sempre. Pra não queimar o laço. Então, ó. Prontinho. Olha que lindo. Agora, nós vamos dar aquela arrumada aqui. Que é essencial, olha, ó. Nada de colocar dedo pra esgaçar, não, hein? Vamos lá. Vou conferir, tá? O tamanho aqui das pontas. Tô achando grande. Então, eu vou dar uma arrumada, ó. O olhar de laceira no final é muito importante, tá? Você parar e você olhar pro laço. Pra você ver o que que pode melhorar nele. Sei lá. Vamos lá, ó. Aqui, gente. Eu vou botar esse acabamento. Olha que coisa mais linda. Esse aqui eu peguei lá na Claudinha Fitas, tá? E vou colocar uns brilhos, tá? Pra dar só um toque. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Um girassol. E ele é vinho, tá? Isso aqui é detalhezinho pequeno. Deve ter colocado ele aqui, não. Aqui mesmo, tá? E agora, vou colocar a bonequinha. Então, vamos lá, ó. Prontinho. Ô, meu Deus do céu. Gente, que sonho. Enquanto seca, deixa eu escolher um detalhe aqui pra poder estar usando. Vamos lá. Acho que eu vou colocar essa pedrinha. Não, vou colocar esse coraçãozinho aqui, ó. Vambora. Dois. Deixa eu pegar aqui mais um. Três. Três coraçõezinhos. Isso aqui, gente, se encontra em lojas que vendem produto de manicure, essas coisas. Então, vamos lá, ó. Vou colocar um coraçãozinho aqui. Olha que delicadeza. Outro. Aqui. Ó. Meu Deus. Que lindo. Outro aqui, ó. Apaixonada. Ó, meu Deus. E aí? O que vocês acharam, tá? Me diz, o que vocês acharam do Laço Infinito? Destaque, gente, tá? E, Lia? E a mensagem? Destaque, o infinito amor que Deus tem por você na sua vida. Destaque, o infinito poder que Deus tem na sua vida. Então, toda vez que vocês verem esse laço aqui, gente, é um laço. Mas lembre do infinito amor de Deus. Fiquem com Deus. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem um like. Porque ajuda muito o canal, tá? E até a próxima dica. E aí? E aí? E aí? E aí?